Nós acreditamos de fato que esse novo terminal de passageiros, esse novo aeroporto de Macapá, tende a trazer muito desenvolvimento para toda a região, muito conforto e muita qualidade para todos os passageiros. O aeroporto de primeiro mundo, que abrirá cada vez mais as portas desse estado para o turismo, para o comércio e para a integração.